Olá, esse é o Zoo Urbano. No Zoo Urbano, eles usam materiais recicláveis para fazer animais. Então, vamos mostrar alguns exemplos. Tem um dragão, se você conseguir enxergar, é um dragão. Tem algumas outras esculturas, mas tudo é feito de materiais recicláveis. Então, isso é feito de lata. Isso deve ser uma teia. Tem um peixinho. Tem esse, acho que é um lobo, que é de metal. Tem esculturas bem legais. É um gorila de garrafa pet. Tem focas. Tem um urso polar feito de tapetes. Essas esculturas são muito criativas. Vale a pena ir. E fica no Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz. Até quando atua? É só no mês de outubro. Valeu! Valeu!